Fala aí galera, tranquilidade e bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, hoje eu tô que poder passar pra vocês a minha configuração de controle dentro do Call of Duty MW2 do Warzone 2, aquilo é a última Season, Season 6, e eu vou tá passando pra vocês a config que eu utilizo no controle, na minha config de gráficos e na minha config de áudio aqui pra vocês, tranquilo? Lembrando, eu tenho um live todos os dias, na parte da manhã, começando entre 9 e 9 e meia da manhã, vai até mais ou menos umas 2 horas da tarde, e de vez em quando algumas lives à noite, tem jogando ranqueada aí, jogando multiplayer, log casual da ressurgência, quem quiser jogar comigo também aí, tranquilo, vou tá deixando minha rede social, vou tá aparecendo agora pra vocês, então gostaria muito de estar pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, ajuda demais, tomou o tempo sem postar nada aqui, tomou votando firme e forte, é isso, então vamo que vamo, bora pra config, primeiro de tudo, pra você tá utilizando o controle, opa, deixa eu te colocar aqui, tá, senão vai ficar bugando, primeiro de tudo, você vai ter que vir aqui e vai alterar para controle, então você vem aqui e alterar para controle, o meu tá bugando porque meu analógio tá puxando um pouquinho, então vou deixar desligado, beleza, mas enfim, você muda pra controle, e aí agora você vem para dispositivo de entrada, você pode ver que meu aqui tá todo modificado, todo diferenciado, tá, pra quem não sabe, eu jogo no controle de PS5, beleza, então tá tudo diferenciado aqui, por quê? vamos lá, primeiro a gente vai editar aqui esquema de botões, o que que vocês vão fazer aqui, tá, pra você que quer jogar, é, ter uma, uma melhor experiência no game, tá, jogando de controle, você utiliza aqui esquema de botões personalizado, pra você que não tem, não tem, é, o, o, o gatilho, né, o trackzinho ali do, do gatilho, então você atira no, no R1 e no L1, beleza, no, nos botões de cima, então a gente vai alterar isso aqui, a gente vai botar você pra poder disparar arma no RB, no caso aqui, né, ficar mostrando RB, e apontar mira no LB, e aí você joga letal e tático no RT e LT, e outra coisa que eu mudo, tá, se você não tem pedals no seu controle, você, você, ou você pode colocar pra poder pular no analógico, ou agachar no analógico, eu uso pra poder pular, então eu venho aqui e troco, beleza, eu venho aqui e troco aqui, corpo a corpo, é, virou a, beleza, aqui no caso seria o analógico, e aqui, em cima, pular, ficar de pé e transpor com RS, então a gente vai tá pulando no analógico direito, isso aí vai permitir você ganhar gunfight aí, que você vai poder pular em cima do cara, bem mais de boa ali, atirando, então você não precisa tirar o dedo do analógico pra poder tirar, tá, então essa aqui é a minha config aqui, de, de dentro do, do, do controle aqui nos botões, tá, voltando aqui agora, a gente tem aqui, marcar, marcador de grade, desligado, isso aqui você deixa padrão, beleza, vibração de controle sempre desligado, vibração no controle acaba atrapalhando muito você, no começo, se você joga com controle com vibração, você vai sentir uma diferença sozinha, mas depois você nem vai mais perceber isso, beleza, então efeito de gatilho desligado, sensibilidade entre 6 e, no máximo, estourando ali 10, beleza, você diz, ah, tem, tem gente que usa mais que 10, 15, 20, ah, beleza, é exceção, tá ligado, mas se você for procurar aí, é, no competitivo, lá na CDL e tudo mais, você vai ver que a maioria dos pro players que jogam COD vão tá jogando com sensibilidade baixa, então o ideal ali é entre 6 e 10, eu uso 7 e 7, então isso é muito pessoal, então você vai tentando se adaptar, aí conforme você vai jogando, você vai alterando, vendo o que que fica melhor pra você. Agora, aqui em multiplicador de sensibilidade, tudo 1, tudo padrão, é, eixo de mira vertical, você também deixa tudo padrão, não mexe, aqui em jogabilidade, você deixa segurar, comportamento de, ao ponto da mira segurar, pra você, senão você tem que ficar clicando pra poder mirar, clica pra poder tirar a mira, então você segura, solta, para de segurar, ele, ele solta a mira. Alterar com o mundo de comportamento de zoom, corrida, corrida tática automática, foco, corrida automática, sempre corrida tática automática, porque senão você vai acabar estragando o seu analógico, então aí toda vez que você quiser ativar a corrida tática, você vai ter que clicar no analógico pra poder ativar, então a corrida tática automática, ela já, se você bota pra frente, ele já começa a correr automaticamente. Comportamento de equipamento, sempre segurar, ativação do apoio de arma, mira corpo a corpo, comportamento de botão interagir e carregar, priorizar a interação, tá, sempre priorizar a interação, comportamento de placa de blindagem, aplicar todos, pra quando você apertar, não precisa ficar apertando, poder passar a placa por placa, você vai apertar uma vez, ele vai completar todas as placas, tá. Agora em avançado, a gente vai ter aqui, ajuste de mira de precisão, sempre ligado, tipo de ajuda de mira, padrão, o Black Ops aí teve um nerfzinho, então estamos utilizando padrão, assistência de mira, ligado, tipo de correção em terceira pessoa, desligado, tipo de curva de resposta de mira, usa dinâmico, beleza, você vai estar sempre usando dinâmico, dinâmico, aqui ó, vou ler pra vocês aqui ó, padrão, mapeamento direcional analógico de mira, para taxa de mira com curva de potência simples, tá, então você usa o dinâmico ali, que ele vai melhorar, assim, é o ASXL pra, pra mais próximo, entendeu, pra mais Fátima de perto, beleza, então sempre dinâmico, multiplicador de sensibilidade 0.80, tempo de transição de sensibilidade ao mirar instantâneo, sensibilidade personalizada de zoom ligado, e aí você vai mexer nisso aqui ó, vai deixar desse jeito aqui, é 0.65, 0.75, 0.75, tudo 0.75, tá, e dessa forma aqui, a gente vem aqui em zona morta, então, a zona morta no caso seria o que? É que o teu controle tem a zona morta, o meu analógico esquerdo tá no 0, o analógico direito tá no 0.03, por quê? Conforme você vai jogando, o seu analógico, ele começa a puxar um pouco, e aí você aumenta pra ele diminuir essa sensibilidade dele, né, então, o dia que tu chegar mais ou menos ali no 10 ali, é, sugiro você mandar arrumar o teu controle, tá, é muito baratinho pra poder arrumar, o meu começou a dar um problema, eu mesmo abri o meu controle e arrumei, geralmente começa a dar problema porque, é, poeira, então, entra poeira, fio de cabelo, é isso, ele tem um sensorzinho que, é, 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 é bem sensível, e aí acaba tendo esse problema, então, a gente pensa, você abrir o teu controle ali, aqui, tira o analógico, limpa ele ali com, com, com álcool ali, né, e procura um videozinho na internet que ensina como abrir, como limpar tudo direitinho, e eu resolvi, eu tava puxando bastante, eu fiz isso e resolveu de boa, então, eu usei 0.03, e analógico esquerdo 0, então, aqui, você não mexe nada, tá, 099, 099, gatilho esquerdo 0,13, gatilho direitinho 0,13, aqui, orientação de controle pra cima, eu, pra falar que nem sei o que é isso, então, deixa pra cima, é o padrão, comportamento do giroscópio desligado, travamento de giroscópio desligado, vetor de gravidade desligado, 1, 1, tudo padrão isso aqui, tá, aí isso aqui, você, inversão horizontal do giroscópio, tudo desligado, aqui, o estresse desligado, tá, tudo desliga, aqui, multiplicador de sensibilidade 1, tempo de transmissão, sensibilidade de giroscópio instantâneo, sensibilidade de personalidade de giroscópio, vai por zoom, desligado, aqui, limite de ficação de giroscópio, tudo 0, 0, 0, padrão, tá, tudo aqui, deixa desligado também, a gente vai descer aqui em comportamento de movimentação, aqui, a gente tem um pulo do gato, que a gente faz e atrapalha bastante, de vez em quando, algumas coisas que acontecem, então, passar o uso pra vocês aqui, é, avançar automaticamente, desligado, comportamento de corrida tática, toque duplo, transposição terrestre, desligado, isso aqui, isso aqui você vai deixar desligado, porque, é, o que acontece, se você pula, e aí, sabe quando o boneco, ele agarra na parede, e ele fica meio que segurando ali pra poder olhar, entendeu, então, você, isso atrapalha, não vou, então, ele só vai fazer esse, essa função quando você fizer, você não vai simplesmente pular e ele vai ficar agarrado ali na parede, então, você vai ter que fazer o comando pra ele poder fazer essa função, certo, então, é isso, atrapalha bastante, já morri diversas vezes por causa disso, então, hoje eu deixei desligado, não tenho problema com isso, beleza, então, aqui, desligado, desliga, desliga aqui também, aqui você deixa padrão, mergulhando por baixo d'água, mergulhar livremente, um, avanço de paraquedas, sempre desligado, isso aqui me atrapalhava bastante também, você tá utilizando paraquedas automático, você puxa o paraquedas muito cedo, em vez de que você precisa puxar mais próximo do chão, você não consegue, então, você deixa desligado, só que dá pra poder não pegar e se esborrachar lá no chão, certo, e aí, é, barro, é, arrombar a porta correndo, sempre ligado, aqui, semana de transposição, desliga aqui, desliga, movimento de saída de apoio de arma ligado, médio ligado, ligado, aqui você não mexe em nada, deixa aqui, c4 ligado, é, transformação rápida, c4 ligado, centralização de veículo desligado, visão livre, alternator, padrão aqui, tá, então, essa aqui é a minha config de controle, então, agora, vamos lá pro gráficos, aqui, em gráficos, a gente vai ter, eu tô aqui, porque eu tô gravando o vídeo agora, mas sempre tela exclusiva, então, tem meu monitor, minha placa de vídeo, aqui, é, tá, sim, mas tá padrão aqui, agora, 1920x1080, aqui, no caso, seria a tela esticada, pra quem não sabe como esticar a tela, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no card, pra vocês verem como é que faz aí, é, poder estar esticando a tela, beleza, tá jogando com tela esticada, então, aqui, você vai estar utilizando automático, desliga, desliga, limite de personalidade de saída de quadro ilimitado, pra não limitar o seu FPS, e aqui, a gente não mexe nada, tudo desligado, aqui, em qualidade, eu tenho aqui, predefinição de qualidade, é, eu deixo, tá recomendado, tá, mas é porque eu tô usando tudo no mínimo, aqui, otimização de nitidez, AMD FSR 2.1, que aqui, ele vai melhorar o teu FPS, vai estar com uma qualidade melhor, pra quem é AMD, beleza, é, eu, eu tô tendo mais FPS, com uma qualidade boa, eu tô achando melhor utilizar AMD FSR 2.1, do que Fideletcast, então, você testa aí também, isso depende muito da sua configuração, a minha aqui, AMD, a RX 580, bem melhor eu estar utilizando esse daqui, que eu uso equilibrado, e fechou. Agora aqui, limite de uso de VRAM, isso aqui vai muito, tá, isso aqui é o padrãozão 85, eu acho que não tem necessidade de mexer nisso, resolução de textura, baixo, 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 tudo baixo aqui, entendeu? Aqui a gente não mexe, qualidade de partículas, baixo, tudo desligado, médio, médio, aqui a gente não quer um jogo bonito, a gente quer mais desempenho no game, né, recilhação desligado, transmissão de textura ligado, beleza, padrão, aqui qualidade de transmissão deixo normal, qualidade de volumétrica baixo, desligado, tudo, tudo, tudo desligado, o único negócio que eu deixo aqui no sombras pontuais, deixo no ultra, e aqui resolução de sombras no mapa, deixo muito baixo, isso aqui é aquele, o cache do, do, do game, pra não precisar ficar carregando toda vez, então você deixa aqui, sombras pontuais, você deixa no ultra. Aqui a gente tem tudo desligado, tudo baixo, que é praticamente tudo baixo, rapaziada, a gente quer um desempenho melhor no game, não quer um jogo bonito, até porque já perde muito FPS já, no mínimo, imagina, com tudo no máximo, né. Campo de visão eu deixo 115, não sei porque estava sendo 117, quem joga no MT, obviamente, 120 seria melhor, mas o controle com a E-Assist é melhor o 115, tranquilo, sob efeito. Campo de visão de arma, padrão, campo de visão de terceira pessoa eu deixo 90, campo de visão de veículo eu deixo largo, pra você ter uma visão mais ampla quando você está dentro do veículo, não ficar tão próximo, certo. Aqui em movimento de câmera, 50%, 50%, mira em terceira pessoa e câmera no capacete ativado. Isso aqui é a minha configuração de gráfico dentro do game, faço outras coisas no computador também, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Eu tenho aqui agora a configuração de áudio pra finalizar, eu deixo o reforço de grave, tá, eu alterno bastante isso aqui, eu deixo geralmente entre repouso de grave e home cheater, tá, então você testa aí no seu. No volume aqui eu deixo 70, aqui o diálogo eu deixo 60 pra poder ouvir quando tem ataque aéreo, ou antes, coisas assim. Volume de efeitos sempre um pouco mais alto do que o volume geral, tá, então eu deixo 72. Volume de bate-papo eu deixo 50, 0, 0. Primeiro, aqui é a minha configuração do meu headset, minha esposa, meu computador, bate-papo de voz ligado, toda a sala, então é basicamente isso aqui, meu microfone, nível do microfone, então é isso aqui, rapaziada, minha config dentro do jogo é essa daqui, minha config de controle de gráfico e de áudio, tranquilo? Então, como eu disse, tem muito tempo que eu não trago nada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, não ajuda aí, deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante, rapaziada, vai me ajudar demais mesmo, tá? Então, valeu, tamo junto e até a próxima. Fui.